No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, hoje tá tendo bastante vídeo porque cara, um dia movimentado, o Grêmio aí então decidiu seu novo treinador como vocês já estão vendo na foto da capa e na foto, na imagem que tá aparecendo na tela aí tá o Thiago Gomes, que é o interino do Grêmio e deve ser mantido por enquanto ele vai ser mantido como o técnico do Grêmio há informações de que ele pode ser mantido até o final do ano inclusive tá por conta aí dele já conhecer o elenco, já ter pego aí né, no início do ano ele conhecer bem a base, então e também pela falta de opções que o Grêmio então está encontrando neste final de temporada e por já ter aí a vontade né, e já ter conversado com o técnico Roger para contratá-lo para o início da temporada no ano que vem, então há uma possibilidade de sim se concretizar esta ideia do Grêmio, por enquanto Thiago Gomes continuará aí como o técnico do Grêmio né, vai pegar esta bomba como treinador do Grêmio, porém gurizada, há também o outro lado tá, pode ser que se o Grêmio encontrar o outro treinador, que esteja disposto a pegar o Grêmio nessa fase e que for do gosto aí do Grêmio né, do presidente Romildo, enfim pode ser que integre ao grupo aí antes do final do ano mas cara, sinceramente eu acho que se não for Roger eu acho que o Grêmio deveria investir mesmo no Thiago Gomes que já está ali no Grêmio, e depois se né, tiver essa conversa e tiver tudo, se acertarem né, o Grêmio com o Roger o Roger comandar o Grêmio no início do ano que vem, acho que seria uma ótima opção, beleza? E também cara, olhem na foto, tem o Vitor Ferraz, o Fernando Henrique e também ele, Elias Manuel eles estão indo viajar para o Ceará né, para o jogo contra o Fortaleza, isso mesmo Elias Manuel já foi chamado pelo técnico Thiago Gomes eu quero muito que vocês comentem aí, o que vocês acham sobre isso eu tô emocionado, tô feliz pra caramba, é o que o Filipão deveria ter feito lá atrás e agora o Thiago Gomes, nossa primeira pegada do time né, depois da fase aí do Filipão já vai colocar o Elias Manuel, que é uma grande, um grande jogador, um grande nome que nós, a torcida tricolor, estávamos pedindo há tanto tempo o jogador tava ali, era só utilizar, é nosso, não gasta um real e agora vai ser utilizado, beleza? Cruzada A, siga aqui o canal, se inscreve, deixa o teu like e me segue no Instagram também um abraço, até mais, valeu, falou e fui! e tá! e tá! Obrigado.